Para me chamar, amém? Ele que vai te dar forças para vencer as suas mãos, as suas terras. Pode se aproximar com gentileza. Me salva, Senhor, de mim. Me liberta do meu eu. Já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se perdeu. O bem que eu quero fazer. Senhor, eu não faço. O mal que eu quero fazer. O mal que eu não quero fazer. Está diante de mim. O homem que eu era diz não. O homem que eu era diz não. O homem que eu sou. Pela fé diz que sim, tem misericórdia. Tem misericórdia. Salva-me de mim. Senhor, eu quero ver o coração de criança. com o meu coração. eu em mim e nasceu um coração Senhor eu quero ter um coração de criança na tua presença e quando eu chorar lágrimas de gratidão é que morreu o velho eu em mim e nasceu um coração a te louvar